O que é que tem? O que é que tem? Tem regra, senhor? Tem regra, senhor? Não tem regra. Matheus, tem regra? Tem regra. Tem regra. Tem regra. É uma soldadura, não deixa de ser. Por que é seu curso? Que não permite mais ou menos. Ele exige perfeito? Perfeito. Nós dissemos, esse que foi ontem, a máquina e o eleitor dependem de quem? Do soldadura. Dependem de quem? Do... 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 Do metal. 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 Do metal.